Traga, traga, fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase, dívidas, expirar músicas Sou leão rugindo, um tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistindo E quem não tá ligado, tá ligado também Mas é tipo assim Vocês vão ter que sustentar o monstro que criou E eu terei que derrubar quem me subestimou Jogaram um fardo em mim, que eu sustentei Mas meu corpo pesou Eles dizem que minha alma é suja Mas não veem o quanto a parte física luta E que mesmo na labuta não arrega Não é o fardo que te destrói É como você o carrega Eu cansei de não ser ouvida Minha vida é o dito agora Me criaram, eu vou foder vocês Me chame de Pandora Sem moral, reticências E pra vocês, um ponto final O decote que eu uso Não revela o espiritual E de corte eu sigo Pros que só enxergam o carnal Tudo carnal Caí na real Cês perderam o meu respeito Citando sempre meu nome Pra ter mais like na Vevo E eu retribuo pra vocês Com esse presente de grego Eu sou mulher Mas mesmo assim eu tô de saco cheio Cada dia matando amigos falsos Eu tô com um saco cheio Milhares de seguidores E cês só me seguem pra Esvaziar o saco cheio Então se você é mina E pra cá você veio Te dou um conselho Quer que leiam suas poesias? Tatue nos seus seios Cuidado com amores de homens lugares É leviano o olhar vazio na troca de olhares Eu sorrio pra vocês Mas não confunde não É só por educação Tem uns que cê dá oi E já tá achando que cê quer pedir a mão Iludidão Iludidão Tão achando que gentileza é jogo de sedução? E eu não ligo não Se eu não tô agradando a sua visão Foda-se seu senso estético Não me culpa pela futilidade que vocês são Tanto faz bonito ou feia Tanto faz o seu padrão Me transformaram num modelo Com corpo, mas sem visão E foi em braile que eu aprendi Que eu sou a minha própria projeção Projetando em vocês O amor petrificado no coração Manas Chega de briga Chega de intriga As próprias minas Tão gerando a competitividade E a rivalidade feminina A beleza de uma Não diminui a beleza da outra No final Nós mesma estamos gerando esses contras E sobre a cena Não jogo pelo prazer Atena não é afrodite Eu jogo o jogo do meu jeito Então pra mim Regras não dite Eu quero mulheres empoderadas E voz Pra que os afrodite Nossa A língua é a cova do homem Então veja bem o que vocês vão falar E reveja seus conceitos Sobre a musa da BDA Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Yeah